Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Thiagão do X-Zero Games E vamos dar continuidade a esse grande jogo galera Um grande jogo, estamos acabando praticamente Stories de Guerra Battlefield 1 A gente vai detonar hoje esse grande jogo Então galerinha, pluga aí no nosso canal Dá um like no vídeo Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora Não perde a oportunidade E vamos lá galerinha Aqui é o capítulo 5 Nada está definido Vamos lá, vamos lá, vamos detonar Anos antes de eu chegar a França As tribos de beduínos haviam se unido Para lutar uma guerra muito diferente Do confronto que nós vivenciamos Nas trincheiras Vamos lá galerinha, vamos reiniciar o capítulo Que eu vou pegar do início Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O deserto árabe Um vasto oceano de areias esvoaçantes e rochas escaldadas pelo sol Sob essas dunas sem fim, o petróleo, o ouro negro, a seiva do nosso novo século mecanizado Por mais de 400 anos, o império otomano governou essas terras Controlando tudo encontrado aqui Mas os otomanos não governam sem oposição Pequenos grupos de rebeldes beduínos se uniram para derrubar o império Eles atacam sem aviso e depois desaparecem no deserto Lutando ao lado deles está um oficial britânico Cujas façanhas lhe renderam grande renome O mundo passou a chamar esse homem de Lawrence da Arábia É preciso bom planejamento no deserto Mas espera-se também por um pouco de sorte Mas vamos lá galerinha Beleza, vamos pegar isso aí Essa carga aí, vamos usar o binóculo R1 para usar o binóculo Vamos lá Beleza Acho que é só isso, hein galera Beleza Bom, vamos descer galera Vamos lá, vamos lá Um soldado sozinho tem apenas uma vantagem Sobre uma grande força inimiga Ele pode passar despercebido Poderosas e eficientes Armas de fogo Frequentemente chamavam a atenção Ela precisa estar preparada Para uma reação dos otomanos à altura Vamos lá galerinha Vamos utilizar aí a Tentando trocar aqui Vamos lá Caramba, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.